Deixa gravar, deixa gravar Deixa gravar, mas aí é ótimo Vou deixar Queima, gente Filho Os meus braços estão estendidos pra ti Aonde quer que vais, conheça os teus caminhos Acompanho cada passo teu Os meus olhos estão atentos para ti O teu nome eu chamei Antes mesmo de nascer Meu amor eu te provei Quando Jesus te enviei Estou aqui pra te ajudar É só clamar a mim Clama a mim E responderei E te darei Novos sonhos pra sonhar E te darei Novos sonhos pra sonhar Creia que tenho o melhor Pra tua vida Filho Filho Sozinho Filho Aonde quer que vais, conheça os teus caminhos Filho Acompanho cada passo teu Acompanho cada passo teu Filho 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 Tua vida, filho meu, sozinho não te deixarei, clama a mim e te darei novos sonhos pra sonhar. Creia que tenho o melhor pra tua vida, filho meu, sozinho não te deixarei, rapaz, o inimigo tá furioso. Eu sei que aqui tem Dani Gracie, mas ela, eu acho que é Ana Paula, essa não é grafita, é a Jônia.